Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é professor Rafael Guarapa e vamos aprender como instalar um programa e a webcam no nosso computador, no Linux Ubuntu Primeiro passo, conecte ela, conectou a webcam corretamente, se ela estiver funcionando, o programa vai reconhecer se não estiver, ele vai falar que não é possível abrir o programa que podemos utilizar, são vários, temos várias opções primeiro vamos acessar aqui no lançador, a central de programas Ubuntu que pode ser acessada no menu iniciar, escrevendo central de programas olha só, já aparece aqui e já está aberto no meu, central de programas Ubuntu abrindo ele, aqui a direita temos a opção de busca e vamos buscar aqui, webcam, e vai aparecer todos os aplicativos, todos os programas referentes a webcam dentre eles, tem essa opção, que eu instalei, conhecida como Camoso você pode clicar aqui do lado em instalar e colocar sua senha para concluir a instalação no meu caso já está instalado, olha só, você pode ver inclusive a interação da comunidade, votos e o outro que também está funcionando muito bem, olha só esse aqui, visualizador de webcam, Camorama então temos esses dois programas quando eles instalam, no menu iniciar, você pode abrir ele, escrevendo webcam e já aparece e já adiciona aqui o lançador, os dois olha só, vou abrir o primeiro, o mais simples, que é o Camorama olha só, aqui é porque está um pouco escuro, a parte onde está a webcam, né então coloquei a câmera ali só para o programa abrir que o objetivo não é eu filmar aqui nada, é eu ensinar como o programa funciona ele tem opções aqui, que você pode mostrar ou não e você personaliza questões de contraste, brilho, olha só se eu mexer aqui, olha, a minha imagem aqui da webcam vai mudando cor e várias opções referentes a tonalidade, né, cor, como que vai ficar a imagem aqui em cima, temos opções do programa, olha, arquivo, tirar foto ou ctrl T editar preferências então aqui, olha, você pode mudar várias configurações e aqui do lado, ver se você quiser ver, olha, efeitos o tamanho dela, que vai ser exibido, olha, aqui da imagem pequeno, né, médio ou grande, né, maior e tem a opção sobre ajuda quando você tira uma foto, aqui, olha, que você tem um atalhozinho, olha tirar foto ele vai salvar, olha, aqui na sua pasta pessoal olha só, que tem aqui do lado temos a pasta webcam pictures então aqui dentro, ele vai salvando as imagens que você vai tirando se você quiser personalizar aqui, ó, editar preferências cadê? ah, acho que já tá aberto ou não editar preferências opa vamos ver o que está acontecendo abriu editar preferências olha só está aberto aqui, ó então temos aqui, ó local de captura se você apertar aqui, ó marcar a opção, ó enable você permitir que o local de captura seja algum diretório no seu computador que no meu caso é o meu usuário e essa pasta eu deixo se eu quiser personalizar, eu mudo aqui o arquivo que quando você cria que ele tem um nome já tá aqui escolhido você pode escolher pode escolher o formato da imagem .jpg ou .png e essas são as configurações ele é um programa básico, né tem algumas configurações básicas referente a vou tirar foto vou escolher onde que eu quero tirar vou escolher o formato dela e se eu quiser personalizar como que ela vai ser tirada eu personalizo agora já o outro programa olha só que você pode selar os dois eles são bem leves ele além da opção de tirar foto aqui, ó clicando nessa parte ó, fazer um vídeo ele permite você também gravar vídeo e áudio e aqui do lado à direita temos as configurações referente a ele, ó configurações, ó acessando ele, ó ele vai salvar as imagens aqui, ó vídeo e imagem que ele que ele gravar e tirar foto seja o que for ele vai salvar nesse diretório seja gravando vídeo ou tirando foto configurações das fotos olha só tempo até tirar foto então você pode personalizar isso configurações do vídeo, ó também ele permite você configurar questões de brilho e tonalidade lembrando você colocando um ambiente claro com a iluminação correta você pode até utilizar um webcam simples mas a foto pode ficar até legal conforme a iluminação se for muito escuro por um webcam de AC tem uma resolução baixa normalmente a imagem vai ficar muito apagada, né então vai ficar legal então preste atenção na questão de iluminação as configurações dele também são bem fáceis de mexer terminou aperta ok pronto é só isso aqui você, ó está na opção de tirar foto você clica aqui, ó você vai tirar a foto olha que legal como ele tira você clicou, ó o tempo que ele tem sorria tirou a foto e aqui vídeo é o mesmo processo você clica quando você pressionar aqui ele vai começar a gravar você te você apertou de novo e parou de gravar, né aqui do lado em configurações novamente se você quiser gravar áudio ou não você pode marcar ou desmarcar, ó ó não está marcado gravar áudio agora está, ó então você tem essas opções quando você vai gravar eles são bem fáceis de mexer e além desses dois programas na central de programas do Ubuntu olha só tem outros programas da mesma categoria de webcam no caso eu instalei os três que são mais utilizados esses dois funcionou melhor e posteriormente esses programas vão evoluindo tem novas atualizações mas a função que ele que ele é proposto ele realiza muito bem quer tirar foto quem tem webcam quer tirar uma foto dela quer gravar então eles aqui fazem as duas coisas e tem o outro também ó aqui do lado que a gente pode utilizar também ó opção mais de tirar foto e efeitos então temos dois programas que os dois são bem fáceis de instalar leve clicou em instalar pronto